Ah, no mesmo dia, filho, que eu tô ligado pra mim, pra você ver se é outro dia, mas fica tranquilo. Análise de quedas, você sabe, né? Então tá bom. E se sua máquina trava? A HFW Informática resolve, o contato tá aqui embaixo, chama eles lá. Tenho certeza que vai acabar esse problema de ficar travando. Tentei fazer um FPS 30, 60, mas não deu muito certo, não. Fábio dos Santos. Filho, bom ou não? Bom. E aí, bom? Olha eu de novo aqui, afinal só cai quem roda, né? Dessa vez, não foi uma tentativa de suicídio na estrada. Sabe quem é aqui, filho? É o Bim-Bim. Bim-Bim. E eu gosto que só cai quem roda, né? Mas você tem procurado fazer coisas que não é nem questão de rodar, é se conhecer mais. E eu acho que é isso. Mas vamos lá. Segue o vídeo de uma que é dia diferente. Não vi nenhuma parecida nos vídeos que você postou. Caminhão tombou no meio da BR, segundo a galera, derramou cevada para tudo que é lado. Estava com a minha esposa na garota, ela ainda perguntou se era para eu descer, se era para ela descer. Eu falei que não, confia no pai. Ah, vou falar uma coisa para você. Confia no pai, vem com o pai, é nóis papai. Quando tem pai na frase, pode ter certeza que vem coisa boa. Colocou pai em qualquer momento ali, tenha certeza, vai dar bom. Eu usei essa frase sem querer, confia que é o papai aqui, me fodi também com outro negócio que eu não lembro que que era. Então assim, colocou papai, acabou o problema, você já sabe que vem coisa boa. Já começa a se benzer, já vai tirando o negócio, já começa a caminhar no joelho porque você falou um negócio. Dá 24 horas essa palavra que você falou para não ter problema. Mas ó, não é que deu ruim, caí igual uma jaca. Minha esposa deu uma ralada no joelho de leve, dá uns conselhos aí o que fazer na situação, dá uns conselhos o que fazer nessa situação. Acho que o meu maior mole foi ter olhado para o motoca que estava do lado da pista e tirar o foco no que estava fazendo. Manda um abraço para minha esposa Cíntia. Cíntia, um abraço. Ela assiste seus vídeos comigo, tem carteira mas não pilota. Fala para ela pilotar. Cíntia, pilota. Não esquece do jabá. Olha lá, olha lá. Arroba Zemildo Bim Bim. Dessa vez não preciso escrever para o Stenso. Está aqui ó. Arroba Zemildo Bim Bim. Fica com o vídeo. É o moleque que está ali. O motoca está em peca. Foi mal. Está de boa? Está bem? Ajuda aqui. Valeu. Está escorregando muito. Está escorregando muito. Está passando a mão. Está caindo aqui. Baixando o vídeo. A clava não me ligou. Dia 31. Fazendo uma proposta. Eu mandei tomar. Uhul. Depois disso que aconteceu. A internet ficou um cocô. Eu não sei se foi de propósito. A gente nunca quer crer isso. Mas pode ser para nós. Por isso eu digo. Companhias que oferecem a internet. Me liguem para me dar de graça. A melhor velocidade. Opa. Baixou. Vamos lá. Calma aí. Vamos lá. Together. Eu me lembrei inclusive. Nessa brincadeira bacana. Então só fazendo. Claro. Vivo. Qualquer uma delas. Ligou para nós. É para dar de graça. Se vai encher o saco. Eu vou ficar duas horas de mensagem. Num. Me chama. Pronto. Agora não vai nem carregar mais vídeo aqui. Ó. É o seguinte. Vamos lá. Xiii. Isso aqui é um pouco. Olha isso. Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho. Tá. Vem cá tranquilo. Deixa eu falar. Eu me lembrei do que eu venho com o pai. Sabe qual foi a última? Em Goiânia. Que tinha um mac. E o salmão. Falei. Você é louco. Eu venho com o pai. Meu salmão. Desde então. Ó. Vamos aqui. E ó. Tem doirinho. Se tem doirinho. Tá bem. Vamos lá. Ah. Você mandou um curió. Você mandou um curió. Não. Primeiro que é o seguinte. Filho. Puta. Pneu. Radial. Irmão. Nessas motos. Tem que andar realmente no bagulho do carro. No meu caso. Se é aqui ainda. Dava pra passar aqui de boa. Porque tem a marca do carro. Mas com as duas pedras de pato aqui assim ó. Olhando pra frente. Prancha do Detran aqui ó. Né. Meia embrela. Primeirinha assim ó. Só no boneco. E já era. Porque se você dá mais. E tem uma outra situação aqui também. Se você dá mais. Ou liga bastante com a autoritação. Ela vai espetar. Vai parar. E você vai tomar pro lado também. Então. É na manha do gatinho. Na maciota. E já era. Entendeu? Nesse espaço aqui. Se você tem medo ainda. Filho. Você é novato. Desce da moto e vem ó. Entendeu? Vem com ela na embreagem um pouco aqui ó. Sabe igual que você vai subir pra carregar a moto e tal. Vem com ela pra você não se matar empurrando. E já era. Entendeu? Espaço curto. Agora se for longo. Se não tem esse trilho aqui. Recomendo também que você desça da moto e venha na manha. Se vai no boneco. É pé de pato e já era. Olhando pra frente. Sempre guiando uma linha imaginária. Nunca olhando aqui assim ó. Sempre pra lá. Você sempre na moto tem que tá avante. Entendeu? Essa que é a parada. Bom. Aí é aquela curiosidade de todo brasileiro que faz trânsito. Por que que acontece um monte de trânsito? Quando tem acidente. Porque ninguém é médico, paramédico, bombeiro, etc. E fica. Olha lá. Para. Filma. Aquela coisa assim e tal. E a capeta do trânsito ganhando forma. Tráfico pesado. Desgraçado. Anda. Para de ser curioso, maldito. Que se atrapalha ainda. Se tem uma ambulância que precisa chegar. Tá um puta trânsito e não chega porque você tá. Nossa. E você não é nada. Você é médico? Você é médico, irmão. Já mete um somebody save, tipo Smallville. Já abre o jaleco e já sai. Sou médico. E já entra lá no meio. Se não, irmão. Você só tá atrapalhando. Ou então você faz igual o Z. Bim, 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 bim. Que olhou pra mim e deu plim, plim. Olha aí. Nossa. E olha lá. Ainda bem que foi levinho. Foi mal. Olha. Olha aí o que você fez. Olha. Rasgou a calça da Cíntia. Rasgou a calça da Cíntia. Não era pra rasgar a calça da Cíntia. Nossa, um tombinho, mano. Bim, bim, né, velho? Ajuda aqui, João. E é leve pra... Aqui, ó. Tá errado. Eu tenho esse vídeo no Instagram. Eu vou tentar achar. Tá? Levantar. Ó, nesse caso o Slider ajuda. Nesse caso específico o Slider ajuda. Aqui é Excelência e Charme. Pro próximo. Victor Prado. Fala, filho. Achei que ia demorar um pouco mais para aparecer aqui. Mas esse dia chegou. Estou a um ano andando na pista. Chegou a minha primeira queda. Estava a dizer... 26 a 600 com um par de Power Cup. 120 e 29 frio na dianteira. Tá bom. Mais 190 na traseira. 24 frio. Tá bom também. Mas é melhor que fosse um 24, 25 quente. Porque frio já está andando. Ele vai pra 28 e já fica um pouco cheio demais. Tá? Bom. É... 32, 25. É luxo o Power Cup. Quando caí, achei que tinha fechado a frente. Na curva depois da primeira T-Camp de Cacoava. Mas olhando o vídeo, parece que saiu de traseira. Bom, sua opinião sobre o vídeo agora... Sua opinião sobre o vídeo e agora vou arrumar a motoca para ano que vem acelerar novamente. E detalhe. Estava na terceira volta. Não sei se o pneu estava quente o suficiente. Estava. Apesar de estar num dia bem quente, eu acho que pode ser o motivo da minha queda. Não é. Anexei a foto do antes e depois da queda. Não quero ver. Primeiro rolê depois de colocar o kit de pista. Ainda bem. Ó. Aqui tem. Ó, já sei. Uma dúvida sobre o pneu. Sempre andei de SuperCorce SP. E quando comprei a minha Z6, ela veio com o Power Cup 2. Andando, gostei muito do pneu. Aí queria saber do SuperCorce SP. Lá lá lá. Power Cup. Lá lá lá. E em Cacoava eu fiz um vídeo com esse pneu. Você me acompanha. Você sabe. Você sabe. Você não sabe. Eu fiz um vídeo com esse pneu. Eu virei ao mesmo tempo que eu virei com o SuperCorce SP lá. De Power Cup 2. Tá? Então pra Cacoava é até melhor o Power Cup 2 que dura mais. Se você quer saber. Certo? Então pode ficar tranquilo. Por isso que inclusive eu recomerei um 190 na traseira e tal. Os 55 eu comprei na garagem e tal e já era. A diferença ficou um pouco pra interlagos. Principalmente o dianteiro. Porque tem um limite de inclinação ali. Onde você sente pra ele querer escorregar. Então ele para a inclinação ali e já era. Justamente pra você não perder a dianteira. E é até por isso que você escorrega de traseira. Mas tem um ponto que você não percebeu. Fica com o vídeo. Meu pequeno... Não rimou. Não Turner. Não ia ser. Não ia ser. Não ia ser. Não ia, não. Não ia ser. Repare aqui, Vitão, o que acontece nessa situação. Só aqui já é pra você ter caído. Agradeça o pneu. O pneu te segurou aqui. Olha o tempo que você demora pra acelerar aqui. De novo. De novo. Redução. Aqui já é pra tá acelerando. Aqui você não perdeu a frente. Aleluia! Filhos de Deus! Presta atenção, aqui Power Cup 2 resolveu. Aqui também, uma hora e meia. Olha que delícia, um giro sorridente. Um pouco... Sai, sai, eu não quero sair. Sai, a puta que pariu! Ah, Valdezinho, Valdezinho, Valdezinho... Vou voltar de novo e tirar a mão que daí vai aparecer o giro. Espera aí, que você vai conseguir. Sai! Olha o giro, olha o giro, olha o giro. Luchinho, tá vendo? Você não caiu aqui, irmão? Pode pegar um vídeo de capoavo andando e você vai ver que eu já acelero ali. Então, esse é o primeiro ponto, demora pra acelerar. E o que acontece onde você caiu, você demorou pra acelerar. Vamos lá. Vamos bem aqui. Vamos bem aqui. Dava pra vir um pouquinho mais aqui, mas tá bom. Ó! Olha o Limits, hein? É o Pardini isso aqui? Acho que é o Pardini aqui, ó. É o Pardini, é o Pardini. É o Pardini aí, ó, na sua fronte. É ele mesmo. Aqui, ó. Ó, aqui tá um... Ah, o pauso fica, tá no 6, ó. Tá um pouco arriscado, mas é normal vir aqui, ó. Mas se você demorar um pouco mais, já vai pra de frente aqui. Então, beleza, tá dentro. Deixar a Célia espalhar um pouquinho mais aqui pra ir. Tem uma acelerada espalhando um pouquinho mais em cima. Exatamente como o Pardini tá fazendo. Ó, ó a demora. Não acelera, não acelera, não acelera, não acelera. E aí, na hora que você acelera, você acelera muito doce, ó. 8, e ela escapa. E outra, você tá longe aqui, ó. Você tinha que tá aqui. Você tá aqui. E aí, ela escapa e já era, tá? Bruteira caiu igual aqui. Tem um bumpzinho no final dessa curva. Se você não vem no traço, ela... Como você tá demorando e tá inclinado, o que acontece? Ela perde, ela pega essa ondulaçãozinha. Na falta de tração, ela vai embora. Porque se a... Você demorou pra acelerar, então ela não tá, a traseira não tá levando. Aí a dianteira fica carregada e já era. Então, primeira coisa. Tem que fechar mais essa curva e já reacelerar. Põe ela de pé e morde a zebra. Entendeu? Então, tempo. Vou te mostrar um negócio. Olha aqui o meu. Olha o meu. O que é que eu falo pra vocês? Aqui, ó. Só fazer aquela... Aí, ó. Ó. Ó, 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 ó. Fecha, fecha. Tem o primeiro bump ali, ó. Primeiro bump ali, ó. Fecha, 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 fecha. Acelera. Acelera. Tem o primeiro bump na entrada e tem o segundo bump na saída. Você tem que tá ali onde eu passei. Se você não tá, você pega os dois bumps. E se você não estiver acelerando, o nosso defront já era. Mas o seu problema, principalmente, é a falta do acelerador. Você demora muito pra retomar. Você entra muito forte, tá de parabéns. É o traço certo da entrada. Só que você entra tão rápido que você não se sente seguro pra começar a reacelerar. E isso é importante. Pode ser também que por conta da calibragem alta que você tava usando, porque você sai 24, mas você tava 28, certeza, você também sente a moto um pouco mais dura de traseira. E aí, em vez de ela contornar, ela quer te lançar pra fora. Porque o pneu tá duro, ele não dobra a favor e ela te lança pra fora. E aí você não consegue trazer. Aí pra você trazer, você tem que guardar mais o acelerador pra ficar confortável pra você. E eu falei um pouco mais rápido pra você conseguir entender e acompanhar o ritmo de uma volta mais rápida que a gente gosta muito. É isso aí. Então foi isso. Tá bom, filho? Vamos pro próximo. Fernando Cazuo. Fala, Fernando. Me chamo Fernando. Sempre acompanho seus vídeos. Suas dicas acrescentam muito. Tio Gueda. Vocês gostam dessas coisas. É nóis, caraca. Tamo aqui pra se ajudar. Tamo aqui pra se ajudar. É Tio Guedinha. E eu não conseguiria estar aqui se vocês também não acompanhassem. Tô, mas tamo Tio Gueda. Por isso que eu faço pra não se ajudar. É nóis. Bom, eu e meu brother, Eric. Resolvemos fazer o último horário de 2022. Trecho escolhido. Borungaba. Eu desvete. E o Eric. De S1000. Er, er. Dissolarado. Pouco trânsito. Férias. Descemos e subimos a cela duas vezes. E naquela. Vamos à última. Deu merda. Em duas curvas, a S1000 fechou a frente em lona. Em uma das curvas, desculpa. Em duas foi foda, né? Porque senão eu esqueci o valor, né? Em uma das duas, a frente fechou e foi lona. O pneu estava quente. Calibragem de dianteira 32. Traseira 30. Muxa um pouco mais a traseira. 32 está bom pra caraco. Traseira 28. 32 é uma calibragem que eu gosto muito. Aponta muito bem. E vai que vai. Rosso Corsa 2. Luxo. Peneuzinho bacanudo pra rua. Uma silica boa aqui, então ele não deixa perder muita temperatura do pneu em relação a só se tá quente ou se tá frio. Também não sobe mais nem menos. E lateral supercorsa, caia carbono. Au! Pau. E já era. Brother, está bem. Só escoriação no antebraço. A moto estragou a rabeta na grave. Segue o vídeo. Tamo to gueda. Valeu. Abraço. Fica com o vídeo. Tchau. Bom, muito boa essa câmera. Excelente. Ah, vai da lona. Vai da lona. Vai da lona. Filhou demais. Filhou demais. Fechou ou desinclinou. Fechou ou desinclinou. Fechou ou desinclinou. Ó, fechou bem antes. Fechou bem antes. Não tem como se acelerar mais porque tá bem inclinadaço e tal. Ó. Cara, você deveria ter levantado, putz, aqui nesse caso, levanta ela um pouquinho, dá um pelo e eu não gosto. Mas fazer o quê? Pra não cair, comece um pouquinho mais a segunda faixa ali. Entendeu? Pra você não cair. Porque daí você já tá no limite aqui, ó. Falta aceleração nem nada e você começa a puxar a moto mais. E aí não mais, meu. Ó, ó o pneu, ó. Já vem no Deus me abençoe. E aí acabou. Não tem como, entendeu? Inclinação, infelizmente, filhos, é um limite. Então, chegou num ponto que quando... Lembra o que eu falei? Você tá aqui, ó. Encosta o joelho no chão. Beleza, encostei. Você começa a fechar a perna pra inclinar mais. Você começou a fechar a perna pra inclinar mais. Você começa a roubar o joelho pra frente. Tá pra frente. Já tá no ápice do pneu, irmão. E aí lembra. Você não consegue acelerar mais porque já tá muito inclinado. Então é aquela coisa. Você consegue acelerar mais quando abre a perna ou o joelho sai do chão. Se não sai, você tá aqui, ó. O que você vai ter que fazer aqui, ó? Fechar mais, ferrou, vai sair de traseira. O que você vai ter que fazer? Vai ter que trabalhar melhor esse traço. Vai ter que dar uma escapazamada nele sem querer pra fazer aquele Vzão pra voltar. Senão você não consegue. Vinclinando, 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 vinclinando. Chega uma hora que esse carro sai. Acabou. Mas eu não tinha visto esse. Olha aí. Agora sim. Agora ficou bem... Porra, agora ficou muito melhor, velho. Eu imagino... Eu imagino... Eu imagino já o vento só fazendo assim no capacete, ó. Que isso aqui, velho? Você vai com o papagaio aqui. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Só aqui. Só aqui, ó. Vai chegar pra você aí, ó. Pode ver. Se você não assina, não tem o nome. Mas, ó... Isso aqui é infração, ó. Vai dar multa na GoPro. A GoPro tá na contramão, ó. Tá? Então vai ver se vai ter que responder aqui. A GoPro vai ter que responder. Vai chegar porque, ó... Tem que chegar... A GoPro tá na contramão. Puta, velho. Ô, ponha a câmera aqui na frente, velho. Faz o bagulho com a hipóxia aqui, ó. Deixa aqui. Não faz esse bagulho de lado, não. Que isso aqui é loucura, velho. Começa a puxar o capacete. Já era tudo. Ó. Ó como você inclina, filho. Ó. Duas coisas aqui, ó. Primeira coisa, ó. A mão tá assim, certo? O braço tá assim. Em vez de tá assim, tá assim. E você, ó... Eu nem tinha visto isso aqui, ó. Olha como você tá girado pra frente, ó. O joelho não tá pro lado. Tá pra frente. Por quê? Porque você fecha a perna mais, ó. E faz isso aqui, ó. Não tem como. Na primeira pesada do guidão, você já abandona ela aqui, ó. Aqui você já caiu, ó. Você já abandonou. A traseira já escapou, ó. Você tava totalmente rendido. Porque você tá aqui, ó. Entendeu? E, ó. De lado já. Aí já era, ó. Nossa, e o caminhão foi brother, hein? Nossa, o caminhão foi brother demais, velho. Putz, o caminhão foi brother demais, velho. Putz, caminhoneiro aqui, ó. Caminhoneiro. É nóis. You get it, hein? Pô, puxou luxo aqui, ó. E aí, tinha vindo, tinha vindo feito. Você viu? Agora ficou da hora a qualidade aqui. É, né? Aí ó, entendeu? A hora que vem aqui, chega. A hora que vem aqui você já tava rendido com o braço aqui, virado aqui ó. Lembra, pêndulo, joelho pra cá, sai pra cá, não gira pra frente. Não gira o corpo pra frente aqui assim ó, senão você já era, entendeu? Tenta sempre posicionar o joelho, que tem que tá meio que bloco do motor aqui, pedaleira do garupa aqui e tal. Quando você vai inclinar mais, naturalmente você fecha a perna, tudo bem. Só que lembra de tá com ângulo, nunca aqui rendido. Braço assim também ó, nessa pegada, qualquer coisa que acontecer, é hiponso e iraguei dois pontos pro adversário, tá? É isso aí. Limite de inclinação, feio, limite, limite de inclinação. Por isso a importância do traço. Ali era uma cordinha que você conseguia trabalhar duas faixas. O que que tem que fazer? Entrar um pouquinho mais tarde nela. É importante, tá? Então, ainda mais se subiram e desceram duas aí, é que Morungaba é maior, né? Então gravar, eu mesmo não sei as curvas lá. Eu fui muito pouco. Então, tem que decorar pra começar a subir forte e mesmo assim tem que tomar muito cuidado porque Morungaba faz muita vítima, velho. Então é bem osso lá. Até a galera fala, pô, quando você vai, quando sei o que, não sei o que lá. Aí eu vou falar pra vocês, filho, eu tenho um pouco de medo de ir pra lá por causa desses bagulhos. Então, tipo, se dá uma merda e eu subo, como é que eu, entendeu? Como é que eu continuo aqui? Então eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um pouco de medo. Talvez um dia eu vá de novo, tal, não sei o que. Não vou? Não, eu vou. Mas aí é só pra ficar Tio Guedinha lá, tomar café e já era, entendeu? Filhos, é isso. Eu vou ficar com três vídeos nessa aqui porque eu fico vendo o quanto tempo vocês estão assistindo o vídeo e geralmente a análise de queda segura 10, 15 minutos e vai, a galera vai, vai embora. Então talvez o mais curto eu tenha mais aproveitamento. Não sei, se você achar que é melhor quatro vídeos que nem tava os outros, a gente continua com quatro vídeos, comenta aqui embaixo pra mim, é nóis. Beleza? E obrigado a todo mundo que mandou o e-mail, tamo Tio Gueda. Obrigado, filhos, por me acompanhar. Desculpem as brincadeiras, mas o vídeo tem que ficar mais engraçado mesmo, eu sei que vocês gostam também. E vamos pilotar a moto no luxinho, quero sempre continuar ajudando, tamo Tio Gueda total e é nóis. Au!